Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, tomou posse agora há pouco no Palácio do Planalto. Vamos então chamar a repórter Thaisa, que tem as informações para a gente. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Leandro. O presidente em exercício, Michel Temer, deu posse ao novo presidente do Banco Central aqui no Palácio do Planalto agora há pouco. A cerimônia foi reservada no gabinete de Temer e as fotos foram publicadas no Twitter do presidente em exercício. A nomeação de Ilan Goldfein foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Na terça-feira, em Sabatina, no Senado, o novo presidente do Banco Central disse que tem como principal objetivo alcançar a meta de inflação. Ele também afirmou que é possível reverter a situação econômica do país. Mais cedo pela manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com parlamentares e com os governadores do Tocantins, Marcelo Miranda, e do Pará, Simão Jateni. O tema do encontro foi a renegociação da dívida dos estados. O que nós tivemos conversando um pouco foi da necessidade de se criar um cardápio, que se criar um leque de alternativas, que evidentemente não despreze essa condição e essa essencialidade da renegociação das dívidas, mas que também busque ver outros pontos que são importantes para a questão do reequilíbrio das contas dos estados. Entre esses, por exemplo, a questão previdenciária, que ela tem uma fisionomia diferente em cada estado, mas que é absolutamente fundamental para o equilíbrio das contas estaduais. E que se tivesse, então, ações conjuntas articuladas entre os governos locais, ou os governos subnacionais, e o governo federal, no sentido de buscar encontrar a melhor resposta para cada um dos casos, o que certamente será extremamente importante. Com as eleições municipais deste ano, o governo federal liberou crédito extraordinário de 150 milhões de reais para as ações da justiça eleitoral. Os recursos são para ajudar o financiamento das disputas municipais. As campanhas começam em agosto e as eleições serão em outubro. A produção de petróleo e gás natural cresceu 5% em maio na comparação com o mês anterior. O volume foi de 2,8 milhões de óleo equivalente por dia em relação a maio de 2015. O aumento foi de 2%. O volume produzido no mês passado no Brasil é a quinta maior média mensal de produção registrada. Esse crescimento deve-se principalmente ao recorde na produção no pré-sal, com a entrada de novos poços e ao retorno à operação de plataformas que estavam em manutenção. Turismo e meio ambiente. Uma parceria que tem dado certo para atrair turistas que vão ao Rio de Janeiro. Para incentivar o setor, foi lançado um guia que une turismo e sustentabilidade. Mesmo em dias nublados, a vista desse hostel no Rio de Janeiro impressiona. O Mar do Leme está logo adiante, sem prédios e construções na frente para atrapalhar. Quem acha que se hospedar aqui é uma fortuna, se impressiona ainda mais. As diárias variam entre 35 e 160 reais. O hostel fica localizado no Morro da Babilônia e atrai turistas de todos os cantos do mundo. O nosso diferencial, além da vida local, uma vida própria e diferente do Rio de Janeiro lá de baixo, é o custo-benefício e a pessoa ainda assim pagando um pouco menos, ela consegue curtir tudo o que o Rio de Janeiro tem para oferecer. O que também tem chamado a atenção dos turistas é a preocupação com o meio ambiente. Tudo no hostel é pensado para gerar o menor impacto possível. A prioridade é para lâmpadas LED, mais econômicas. Madeira, só de demolição ou reflorestamento. Até a decoração segue o estilo do reaproveitamento de materiais. Mas o destaque mesmo é na geração de energia. A visão sustentável acabou permitindo uma redução de custos. Eu tenho 20 painéis e eles me geram 75% de economia. Isso em reais dá mais de 500 reais. Então, em um ano, são 6 mil reais. Quando a energia produzida pelo sol é maior que o consumo, o que sobra é jogado na rede elétrica. E o hostel fica com bônus para usar nos dias de tempo fechado. E até em dia de chuva, o hostel aproveita para economizar. Tem um galão ali que tem capacidade para mil litros de água. 15 minutos de chuva já são suficientes para enchê-lo. A água é utilizada para lavar a área externa e também para aguar as plantas. E não é só isso. Aqui embaixo tem uma cisterna com capacidade para 10 mil litros de água. E é utilizada em caso de emergência, se faltar água na rede. São medidas que ao longo do tempo você vai tomando e o retorno é impagável. Para ajudar outros empreendimentos do setor turístico a adotar práticas mais sustentáveis, o Ministério do Turismo lançou um guia na internet com informações sobre o uso eficiente da água e da energia. E dicas para reduzir o desperdício e descartar o lixo de maneira menos poluente. Ele traz dicas tanto na área ambiental quanto na área econômica, sociocultural e política institucional. Ele tem a intenção de orientar os prestadores de serviço como adotar práticas mais responsáveis no setor. O guia também fala sobre a sustentabilidade sociocultural, que é a integração da comunidade com os empreendimentos turísticos. O hostel da Babilônia sabe bem o que é isso. A comunidade em si já tem vida própria, então a gente tenta indicar para os hóspedes coisas para se fazer dentro da comunidade. Desde que seja a compra de um pão na padaria local, os bares, os restaurantes, tem como almoçar, jantar, comer uma pizza, açaí, japonês. Então as pessoas que estão interessadas realmente em conhecer a vida local, elas conseguem ficar na comunidade e fazer tudo por aqui. O foco na sustentabilidade gera publicidade positiva. E o hostel já ganhou vários prêmios por causa da boa avaliação que recebeu dos turistas. O argentino Daniel é um deles. Já é a sétima vez no hostel e ele afirma que todos saem ganhando quando o assunto é o cuidado com o meio ambiente. Eles, ao baixarem o custo da sua eletricidade, também baixam o custo para alugar. Acho que é bom, beneficioso para os hóspedes também. A natureza agradece. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias do governo federal às sete da noite, na Voz do Brasil, às oito da noite no jornal NBR e a qualquer momento em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.